Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero dar dicas para você que está com problema no estômago, tá? Problema no estômago de hoje, mais específico ainda, é dor no estômago. A dor no estômago, ela pode ser ocasionada por úlcera gástrica ou quem sabe também por uma inflamação gástrica, que o pessoal chama de gastrite. Normalmente, geralmente essa dor, ela não é só depois que você come, tá? O estômago também dói quando você não está comendo ou até mesmo quando você está de jejum de manhã, quando você ainda não tomou café, você acorda, você sente aquela dorzinha no estômago, geralmente você coloca a mão aqui assim, está dolorido. E quando você come, principalmente quando você come carne, comida mais pesada, que demora mais tempo para digerir, você sente a dor aumentando. Essa dor aumenta porque o seu estômago precisa digerir aquela proteína que você comeu, aquela gordura que você comeu, que geralmente demora bem mais para ser digerida. Esse pessoal que tem dor no estômago também, a maioria deles tem pouca secreção gástrica, tá? Então, o que que acontece? Fica muito pesado, demora muito para digerir e o seu estômago vai passar um tempo aí que ele vai doer, né? Ele vai ter uma inflamação ou até mesmo uma úlcera. A úlcera é tipo um machucado que você tem na sua pele, só que lá dentro do estômago. As plantas medicinais que eu vou indicar para você aqui agora, ela vai ajudar bastante você a melhorar essa questão da dor. Só que você deve evitar de ficar comendo esse tipo de comida pesada. Come aí uma comida mais leve, tá? Vegetais, algumas frutas, não aquelas frutas muito doces, né? Que contém muito açúcar também, que não vai adiantar muita coisa. Quando o quadro clínico do paciente é muito intenso e essa pessoa não pode ficar algum tempo sem ingerir proteína, porque proteína é muito importante para o nosso corpo, né? Geralmente quando você ingere pouca proteína, principalmente pessoas idosas, o seu corpo vai pegar proteína dos seus músculos para utilizar em outros locais. Geralmente é assim. E quando há falta de aminoácidos essenciais, a coisa piora. Mas vamos voltar para o estômago, para o vídeo não ficar longo. Você vai usar algumas ervas que vão melhorar essa questão para você. A primeira erva que eu vou dizer para você, ela não atua diretamente no estômago, mas mais a nível nervoso, que também, é claro, vai influenciar no estômago. Porque na verdade os sinais que a gente recebe no estômago, uma boa proporção deles vem dos nossos neurônios, ou seja, aqui da nossa cabeça. Então você vai usar a camomila, você vai usar também a espinheira santa, que já é específica para o estômago. Você vai usar também o boldo, pode ser o boldo brasileiro ou o boldo do Chile. E você vai usar também o manjericão. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essas quatro ervas que eu falei para você, vai pegar três colheres de sopa de cada uma delas, tá? Bem cheinha. Vai colocar em um recipiente. Você vai ferver 750 ml de água e vai colocar em cima dessas ervas no recipiente que você escolheu. Vai abafar isso aí para uns 10 minutinhos, tá? De dois em dois, três em três minutos. Você vai lá dar uma mexidinha na erva, abafa de novo. Na hora que completar os 10 minutos, você vai deixar isso esfriar e você vai tomar isso três vezes, tá? Então você vai tomar uma xícara, quem sabe de manhã, uma xícara um pouquinho mais tarde e uma xícara bem de tardinha. Três vezes ao dia. O chá que você vai fazer de manhã vai servir para o dia todo. Você vai tomar esse chá o dia todo. Você vai fazer esse procedimento por sete dias, tá? Sete dias vai dar uma melhorada muito grande. Se não melhorar completamente, você vai fazer isso por mais sete dias. Aquelas pessoas que estão tendo não dor no estômago, mas o sintoma do empachamento, aquela coisa ruim, você pode usar esse chá também. Não tem problema nenhum. Até porque se houver um começo aí de gastrite, de úlcera, ou tiver algum problema, isso vai melhorar as condições fisiológicas do seu estômago também. Plantas medicinais, fitoterapia. É a natureza auxiliando você na sua saúde. A natureza, ela produz saúde e ela resolve problema de doença, tá? Então a gente tem o Ministério da Saúde, que na verdade não é Ministério da Saúde, porque você tem que estar doente primeiro para você poder ir no médico. Então seria melhor Ministério da Doença, porque você só consegue respaldo médico para tratamento quando você está doente. Se você for no médico e não estiver doente, ele vai mandar você embora para casa e vai falar para você que a hora que você estiver doente, você vai lá que ele tem alguma coisa para te oferecer. Plantas medicinais é a fitoterapia, o estudo das plantas. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem o curso de fitoterapia com duração de um ano, onde você vai aprender muitas, e muitas técnicas usando plantas medicinais. Você sabe que das plantas você extrai o chá, você pode fazer o chá, você pode fazer a tintura, você pode fazer a tintura mãe, você pode fazer óleos essenciais, e você pode usar mesmo as plantas medicinais até no âmbito da fitoenergética, tá? Que também é muito interessante para você fazer. Esse curso tem uma duração de um ano, o curso de fitoterapia. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil também tem o curso de naturopatia, que é um pouquinho mais longo, são dois anos, e temos também o curso de terapia ortomolecular. Esses três cursos estão disponíveis para você. São cursos online, ou seja, você vai fazer aí do conforto da sua casa usando o seu tablet, seu smartphone, seu computador, e o interessante é que as aulas são ao vivo, tá? A aula ao vivo significa que você vai estar em contato em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas no ambiente virtual. No final desses cursos, você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta holístico, como um naturopata ou um terapeuta ortomolecular. Tá tudo bonitinho legalizado no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO. É uma profissão, assim como qualquer outra. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Cursos com excelência, professores que realmente entendem daquilo que estão passando pra você na prática clínica. A maior parte dos professores da Faculdade Indústria da Saúde Brasil trabalham na área clínica. Muitos deles foram professores universitários na área da biologia. Ou seja, são mestres que realmente têm experiência naquilo que vão ensinar pra você. Então, não perca tempo, faça logo a sua matrícula e comece o quanto antes o seu curso. Lembrando que você pode atuar na área da saúde natural, tendo aí, quem sabe, a sua clínica, atendendo os seus clientes pacientes, até mesmo via internet. Hoje nós temos aí a teleterapia, ou seja, você usa a internet, você pode conversar com o seu cliente paciente, olhando nos olhos deles. Hoje a gente tem essa tecnologia ao nosso favor, que a gente conversa com uma pessoa do outro lado do mundo e a gente consegue interagir em tempo real vendo o nosso cliente. Então há essa possibilidade pra você exercer a profissão das terapias naturais. Você pode atender o seu cliente, até mesmo se ele não estiver no Brasil ou em qualquer estado do Brasil ou fora do Brasil. Se você sempre sonhou em trabalhar na área das terapias naturais, essa é a sua oportunidade, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, vai fazer a sua inscrição, vai começar o quanto antes o seu curso, se tornando um profissional da área da saúde natural. Da área da saúde natural.